Eu vou mostrar que uma maternidade em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás, tem chamado a atenção pela boa estrutura e o atendimento de qualidade. O hospital inaugurado em outubro do ano passado é completo, com mamógrafo digital, aparelhos de ultrassom e tomógrafo de última geração. Leonardo Gonçalves mostra pra você. A Mariana tem plano de saúde, mas sempre que precisa correr para um atendimento mais rápido, ela busca o Hospital Materno Infantil de Rio Verde. Dessa vez, o Alfredo, de oito meses, teve outra crise de bronquiolite. Atende com atenção, já conhecem ele e toda vez que eu venho ele sai daqui bem, graças a Deus. A estrutura da unidade chama a atenção. Com 10 mil metros quadrados de área construída, abriga o pronto atendimento de pediatria e obstetrícia, ambulatório com consultas e exames pré-agendados. O hospital, inaugurado em outubro do ano passado, é completo. Com mamógrafo digital, aparelhos de ultrassom e tomógrafo de última geração. Em menos de um ano, os números já impressionam. Nós estamos alcançando uma meta de 2.500 cirurgias realizadas nesses nove meses, entre partos, laqueaduras, curetagens, gravidez tubária. E atendemos uma média de 1.500 gestantes ao mês, onde são gerados mais de mil exames de ultrassonografia na área de ginecologia e obstetrícia. E os nossos números na pediatria são ainda mais expressivos. A gente atende uma média de 7 mil crianças ao mês no nosso pronto atendimento, que consta com sala vermelha, com consultórios modernos. O materno infantil é uma unidade municipal, mas tem uma grande importância para todo o sudoeste goiano, já que atende não somente crianças de Rio Verde, mas também de 17 cidades pactuadas com o município de Rio Verde. Além disso, o materno infantil se tornou referência em obstetrícia. O hospital conta ainda com quatro centros cirúrgicos, além de 35 leitos de obstetrícia e 50 de pediatria, incluindo observação enfermaria e alojamento conjunto. E foi justamente no alojamento conjunto que encontramos uma família feliz demais. O sorrisão no rosto mostra a alegria que o João Paulo está sentindo. Ele é pai da Maria Rita, que nasceu na unidade no último domingo. Muito gratificante para nós aqui, estamos aqui hoje no materno infantil, pessoal muito caridoso, muito humano mesmo. E sem falar das técnicas de enfermagem, do pessoal da equipe, que é muito prestativo. Parabéns. A Joilene é do Rio Grande do Norte, mas mora em Rio Verde há alguns anos. A agricultora ganhou o José Henrique em terras rioverdenses. Ela aprovou o atendimento do materno infantil. Eu fui bem atendida, eu cheguei com muita dor e eu falei para a médica que ela não quer voltar para casa, tomar mais remédio, quero ter meu bebê. E ela me encaminhou e eu fiz a minha cesárea. Eu fiquei muito feliz, muito agradecida. Para atender a demanda da região sudoeste, o hospital conta com 10 leitos de UTI pediátrica e 10 de UTI neonatal. Nós oferecemos o suporte para pacientes graves que têm critérios de internação na UTI. Dispomos de uma equipe bem completa de médicos, fisioterapeutas, enfermagem. E juntamente conosco passam os residentes de pediatria. E conseguimos admitir uma variedade de casos, pacientes com bronquiolite, pneumonia complicadas, TCE, politrauma, crises convulsivas e muitos outros quadros respiratórios. A unidade tem capacidade para aumentar o atendimento e é tudo 100% SUS. Nós temos um núcleo de qualidade da nossa unidade, no qual todos os funcionários são sempre ali motivados, treinados, para que a gente possa dar o melhor acolhimento e um atendimento humanizado, tanto as nossas gestantes como as nossas crianças que nos procuram. Nesse que talvez é o momento mais difícil na vida dessa mulher ou na vida daquela família com a criança aduentada, os nossos funcionários estão aqui preparados para atender com toda a presteza essa população. E não é que encontramos, já de saída do Hospital Materno Infantil, Augusta Bastos de Rio Verde, a terapeuta Darcy Lene, com a filha Isabela, que nasceu no sábado. E olha só, a bebê estava tão apressadinha que não quis esperar a mamãe nem entrar para a sala de cirurgia. Eu já cheguei na fase expulsiva, né? Então eu acabei tendo a Isabela no consultório, não deu tempo de chegar nem no pré-parto. E como foi a médica, o atendimento a médica? Foi tranquilíssima, de parabéns. Me deixou super segura, me passou muita tranquilidade. Foi uma experiência muito boa, maravilhosa.